Tchau 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 E infeliz da rica para a lei Que o exce a ti E infeliz O que todos eles belong nito pela Estilo em mimou Tau-tau, boba-tikai A CIDADE NO BRASIL Apermari, pirei mamur, amur magam pontu tanam, Aikelok-klok en siar. Ea maskin naumunan lorweyaw, Othiba malarik api creyaw, Tanta goyaw, wakirya wabokman, Apermari, pirei mamur, amur magam pontu tanam, Aikelok-klok en siar. Apermari, pirei mamur, amur magam pontu tanam, Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok en siar. Aikelok-klok 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 en siar. Aikelok en siar. Aikelok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok-klok en siar. Aikelok 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 en siar. Lê, 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 bau, cê, bau, cê, naê Rô Clemão, Rô Clemão Rô Clemão Rô Clemão, Rô Clemão Rô Clemão Lê, 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 bau, cê, alemã Lê, 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 bau, cê, bau, cê, naê Lê, 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 bau, cê, alemã Lê, 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 bau, cê, bau, cê, naê Rô Clemão, Rô Clemão Rô Clemão Rô Clemão Rô Clemão, Rô Clemão Rô Clemão Rô Clemão, Rô Clemão Rô Clemão, Rô Clemão Lililebao se alemãn Lililebao se bao se naê Aprofi惡po se reza Lililebao se dedicás minis Lililebao se termosun Lililebao se cambri Lililebaiz Maximililebao se 역 soaps Amém. 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 Mãe me luz em mim, Gopon City, em céu belong sã daon Me be like, look em tudo, make your face belong you Time me look em mim, sana vista Last minute, this is then, mãe me luz em mim Me não sabe, one in time, mãe me look em mim Mamãe me ande, skira, tei fog, ex-lenta, kodo You've been stopped to matin, to stop high school, is that beautiful Flying Fox Country, me been admiring, color belong, PS North Central I'm a jinx citizen, original sundown Inside long, mind blong, me e hot, hot stare at Me been response long, you talk, I'll talk, straight waste blong, pass him po-po You've been silent, to keep calm long, me Na talk, cause am you loving me But me luz em mim, Gopon City, em céu belong sã daon Me been like, look em tudo, make your face belong you Time me look em mim, sana vista Last minute, this is then, mãe me luz em mim Me não sabe, one in time, mãe me look em mim Mãe me ande, skira, tei fog, ex-lenta, kodo Me been like, look em tudo, make your face belong you Time me look em mim, sana vista Mãe me ande, skira, tei fog, ex-lenta, kodo 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 Amém. 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 Ainda é, ariwa em ume Ewa to, ume, mabilisila ako Ainda é, napananico simalaway Ainda é, ariwa em ume Ewa to, ume, mabilisila ako Ainda é, napananico simalaway Ainda é, napananico simalaway Ainda é, napananico simalaway Ainda é, ariwa em ume Ewa to, ume, mabilisila ako Ainda é, napananico simalaway 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 Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Música 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 Tchau, tchau Mami namazanay, galapro-dadara eee Mami namazanay, galapro-dadara eee Lele aê, lele aê O meu amor, o meu amor Arquimente se vai, para aca, manda e minha Vai por aca, manda e torta, manda e Vai por aca, manda e torta, manda e Não vinha se aí Não vinha se lá, para acabar pra ele Vai curar me conto um marmarim Vai dar a cada um olhar Não vinha se aí Eu sámbele, liniuriz Eu sámbele, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sámbele, liniuriz Eu sámbele, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sámbele, liniuriz Eu sámbele, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sámbele, liniuriz Eu sámbele, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sámbe, liniuriz Eu sámbele, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sámbele, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sámbe, liniuriz Eu sámbe, liniuriz Eu sámbe, liniuriz Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Melini toinen, melini testa dan Eu te la paz para andar louca sabi Eu sambirei de uniriz, eu sambirei de uniriz Me limito e bem, me limito e sandal Eu te la parpar andalou casabir 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 Amore peiwara Amore peiwara Amore peiwara Amore peiwara Música Amore peiwara 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 Hey, me, me, you can't know Me semestim, you know me Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.